Agora, para a gente começar, aqui a colar, a letra A. Agora, eu vou colocar o playback e vou cantar com o playback de aqui a colar. Aqui a colar, agitam asas do ar, até anoitecer, acalmar. Agora, a letra B, baila, bailarina. Baila, bailarina, brinca a borboleta. Bamboleia, bamboleia. Brinca a boca, bamba, beijando bochecha. Agora, a letra C. Canto com coração. Canto com coração. Canto com carinho. Caminho contigo cantando a canção. Agora, a letra D. Dança dos dedos. Dança dos dedos. Dança dedão. Agora, a letra E. Elefante. Elegante. Elefante é enorme. Elegante. Agora, a letra F. Frio. Fogueira. Fez frio, faça a fogueira. Fez frio, faça a festa. Fogo, faísca no forró. O fole fala, o fole falou. Fom, fom, fom. O fole fala, o fole falou. Fom, fom, fom. Fez frio, faça a fogueira. Fez frio, faça a festa. Fogo, faísca no forró. O fole fala, o fole falou. Fom, fom, fom. O fole fala, o fole falou. Fom, fom, fom. Fom, fom. Fom, fom. Fom, fom. Fom, fom.